Como ninguém lhe ligava Como o sol logo a cantar Oh José aperto o laço Oh José aperto o bem Oh José aperto o laço Oh José aperto o bem Que o laço bem apertado Ai José fica-te bem Que o laço bem apertado Ai José fica-te bem Com o laço tão cantida Toda a vida se mudou Que até a menina Rita Logo o José cobiçou Combinou-se o casamento Que o bebê cortou o namoro E até esse momento Ele ouviu cantar em coro Oh José aperto o laço Oh José aperto o bem Oh José aperto o laço Oh José aperto o bem Que o laço bem apertado Ai José fica-te bem Que o laço bem apertado Ai José fica-te bem Diz agora toda a gente Que o José sem desatinos Já guardou tudo contente Muitos laços pequeninos Onde sempre o José desito Que o casal espera por fim E é sorrir com carinho Que o povo canta assim Oh José aperto o laço Oh José aperto o bem Oh José aperto o laço Oh José aperto o bem Que o laço bem apertado Ai José fica-te bem Que o laço bem apertado Ai José fica-te bem Oh José aperto o laço Oh José aperto o bem Oh José aperto o laço Oh José aperto o bem Que o laço bem apertado Ai José fica-te bem Que o laço bem apertado Ai José fica-te bem Oh José aperto o laço Oh José aperto o bem Oh José aperto o laço Oh José aperto o bem Que o laço bem apertado Ai José fica-te bem Que o laço bem apertado Ai José fica-te bem Obrigado.